Direita, nós somos conservadores, somos de direita, nós precisamos mudar a história das assembleias legislativas. Vamos lá, olha que bonito, olha como é que está aí. Nós somos Bolsonaro, nós somos Natizio, nós somos Marcos Poultes, aqui é São Paulo, aqui é Brasil. Prazer falar com vocês, eu sou Alexandre Zara, pela primeira vez eu estou saindo candidato a deputado estadual para o São Paulo. Eu nunca fui candidato, eu nunca fui de nenhum partido político, hoje estou no PTB defendendo praudas conservadoras. Nós vamos lutar, nós não vamos parar de lutar. E Deus abençoe a todos vocês, pessoal. Meu número é 14111, a Lezara. Que Deus abençoe a todos vocês. É democracia, é liberdade. Rádio Brasil Cidadão é pra você, é por você, mas tem que ser com você. Bom dia, seleto público que está aqui na Paulista. Aliás, boa tarde, né? Eu jamais faltaria essa festa. Mesmo que estivesse chovendo canivetes, eu não perderia essa oportunidade de estar junto a vocês. Eu queria saber aqui, pessoal do ABC Paulista, onde é que está? Pessoal de Santo André? Pessoal de São Bernardo do Campo? Pessoal de São Caetano do Sul? Pessoal de Diadema? Pessoal de Mauá? Ribeirão Pires? Rio Grande da Serra? O Grande ABC? Eu represento o Grande ABC. Sou o único candidato raiz bolsonarista do Grande ABC. O único candidato federal. Realmente é muito importante ter na Câmara de Sustentação do Presidente Bolsonaro. Esse é o boletim. Esse é o boletim das 12h30.